E o cara pega na mão ainda, que nojo, amor, cê vai... Cê já imaginou se a polícia parar ou cê perguntar o que que é esse DNA que tá aí? Ouviu? O bode de novo? O bode, mano, não para de berrar, cê tá ouvindo? Cadê a tampa? Ai, não sei, larga sem tampa mesmo, só joga. Quebrou. Limpa essa mão aí nas árvores, não sei. Hã? Esqueceu o que, louco? Tá tudo na moto. Cê tá viajando na paçoquinha. Nossa, olha o tamanho da aranha, ligado. Rapaziada, não faça isso, por favor, nunca faça isso. Ai, meu Deus do céu. Eu só vou pegar a moto, vou pôr ela aqui na porta. Demorou. Qualquer coisa eu entro com a moto aí dentro, se precisar, tá? Tá. Falou. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esqueci minha mochila lá. Eu vou ter que buscar lá, mano. O Wilson foi lá pegar a moto. E ele não quer descer comigo, tio. Eu vou ter que descer sozinho lá. Pra vocês terem ideia, tio. Só que eu tô com muito medo, velho. Porque hoje aconteceu uma série de coisas que eu nunca mais quero voltar nesse lugar aqui, família. Vocês não têm noção, tio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, eu tô sozinho aqui, cê é louco, tio. Só que eu tenho que pegar minha mochila, que tá com os equipamentos de gravação. E é muito caro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha esse barulho, rapaziada. A gente tá sozinho, não tem nada. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Cês tão ouvindo? Olha isso, rapaziada. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. Barulho de animal, mano. Meu Deus. Meu Deus. Mano, nunca aconteceu esse barulho. Meu Deus do céu. A casa tá ali, rapaziada. Eu vou entrar por trás. Só tenho que pegar minha mochila, que eu não lembro onde eu coloquei, rapaziada. Mano, eu não tô lembrado de quase nada do que aconteceu hoje. Rapaziada, cadê minha mochila, tio? Opa. Meu Deus, isso não. Eu tô sozinho, mano. Cadê o Wilson? Eu tô sozinho, rapaziada. Eu tô até falando baixo porque eu tô morrendo de medo. Eu vou entrar por aqui, ó. Pssiu. Meu Deus do céu. Mano, essas coisas daqui ainda. Meu Deus do céu. Pssiu. 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 Estão vindo, galera. Estão vindo? Mano, eu vou procurar, vou procurar minha, minha bolsa aqui. Eu preciso sair daqui. O Wilson já tá, já tá me esperando lá, lá na, lá na frente, mano. Conseguindo nem falar direto. Pssiu. Pssiu. Tem alguém aí? Meu Deus, resolveu. Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Mano, tem alguém aqui. Ele tá aqui, mano. Meu Deus. Ele tá aqui dentro, tio. Não é coisa da minha cabeça. Só pode, tio. Eu tô embora. É coisa coisa da minha cabeça. Isso é isso, tio. Eu tô embora de vermos. E foi isso, tio. Meu Deus, eu tô me sentindo muito bem galera, eu não tô me sentindo muito bem, o que eu tô fazendo aqui tio, eu não tô me sentindo muito bem galera, cadê minha bolsa, meu Deus do céu, rapaziada, a câmera tá dando interferência, vocês não tem noção rapaziada, eu não sei onde eu deixei minha mochila, eu perdi minha mochila tio, cadê minha mochila, meu Deus, meu Deus, cadê minha mochila, que que é isso, rapaziada, meu Deus, Oh Will, Oh Will Oh Will